Eu te amo pelo que você é, uma mulher amorosa, sensível e inesquecível. Eu te amo, amor, pelas suas qualidades e seus defeitos também. Eu te amo por si só. Estou com você por você, pelo que você é e pelo muito que você me dá, por tudo que você me faz sentir. Estou falando de amor, carinho, respeito, força, compreensão, cumplicidade, amizade, felicidade, ternura e tudo que o nosso amor me proporciona. Eu te amo pelo exemplo de mulher, de obra-prima que você é, raridade. Eu te amo imensamente, por razões indecifráveis. Por várias vezes, esse amor, esse amor aumentou de forma exponencial. Por muitas vezes, eu mesmo faço desse amor o meu cantinho especial. Meu bem, mesmo que o mundo torça contra nós dois, mesmo que alguém jogue água fria nos nossos planos e sonhos. Mesmo que alguém coloque o pé na nossa frente só pra nos atrasar, fazer a gente tropeçar na caminhada do nosso amor. Acredite, meu bem, ninguém vai conseguir impedir, Deus, de nos abençoar. Tudo vai dar certo pra nós dois. Eu te amo, enfim, te amo, desejo você tudo de bom e melhor que existe nessa vida. Cada verso meu é pra te dizer isso, cada palavra, cada mensagem é pra dizer que eu não vou desistir de você e nem de nós dois. Estamos juntos pra vida toda. O nosso amor, ele é pra sempre. Ele é verdadeiro. Encontrei em você carinho, amor, proteção, amizade. Encontrei uma mulher que precisa de tudo isso. Que necessita carinho, amor, atenção, companheirismo, reconhecimento, perdão. Encontrei a vida, razão e loucura em uma só mulher. Em você, paixão, afeto, cumplicidade. Como se não bastasse, também me encontrei em você, nos seus olhos. Me apaixonei, é isso. Amo você, amor. Amo você, amor. Você chegou, sinto os seus braços ao meu redor. É como se eu ouvisse a sua respiração. Ô cheirinho bom que você tem. Que bom que você chegou aqui na minha vida, no meu coração. Como é bom te ver. Como é bom ter você. Amar você. Olhar pra cada detalhezinho seu e pensar que a vida é boa demais. Você é incrível pelo que é. Quando estou com você, te amo mais ainda. Eu sou quem sou por sua causa. Você é toda feita de amor. Toda esperança. Razão. Todos os sonhos que eu já tive na vida. E aconteça o que acontecer no futuro, cada dia. Que estivermos juntos. Será o melhor dia da minha vida. Serei sempre seu e você sempre minha. Minha querida. Amor. O meu amor será sempre seu. Te amo pra sempre. Mesmo que todos digam que nada é pra sempre. Eu acredito que existe alguém pra ser pra sempre em nossos corações. E eu sinto que pro meu coração esse alguém é você. Te amo pra sempre. Te amo eternamente. Te amo mais do que as palavras conseguem dizer. Apenas um sorriso é o suficiente pra eu te querer bem. Te querer bem perto. Te querer. Ah, por toda a vida. Te querer sempre. Te querer nua, vestida. Te querer de todo jeito. Te querer, meu bem. Eu te quero. Sabe, eu te quero. Quero acordar com você no meu pensamento e ao meu lado também. Quero sentir você. Quero sentir o calor do seu corpo. Como pode, né? Que apenas uma pessoa tem o poder de fazer a minha cabeça girar. Meu corpo estremecer e meu coração palpitar tanto. Como pode, amor? Me diz. É complicado, não é? Mas eu amo você. E sempre te amarei. Sempre foi e sempre será você. O amor da minha vida. Meu eterno amor. Meu tudo. O tempo pode passar. Mas o lugar guardado no meu coração é todo seu. É sério. Um dia a gente aprende que o amor chega. E uma pessoa que você não esperava. Toma conta de tudo. Se torna a beleza que você procurava na sua vida. E que traz o amor que você tanto precisava. Você é minha princesa. Minha doce amada. Você é essa mulher. E eu te amo. Não sei explicar, mas te amo. Te amo com toda a força do meu coração. Te amo nos meus sonhos. Acordado, dormindo. Te amo. No aperto aqui dentro do meu peito. Te amo. Te amo. A minha alma te ama. Te amo. Te amo. Amo de coração, de alma, de corpo. Te amo. Mesmo de longe eu te amo. Como se amanhã não existisse mais. Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo no mais profundo e puro amor que tenho por você. Te amo no mais profundo e puro amor que tenho por você. Se quiser. Te amo no mais simples e sincero amor. Sempre. Sempre. Eu irei te amar. Eu não tenho medo de amar. E nem tenho medo de amar você. Você pode dizer que às vezes é complicado, difícil e que talvez nem queira saber ninguém falando de amor. Mas se você está ouvindo a minha voz agora, eu tenho certeza de que você foi feita para ser amada, desejada, tudo de bom. Meu amor. Meu amor, quero que você saiba que há tudo para mim. E peço que você continue e fique comigo independente do que passarmos. Quero passar por tudo, junto contigo, para sempre. Eu não te deixo por mais nada nessa vida. Porque por mais que tenhamos medo, medo de se ferir, medo de não amar, medo de, sabe? Machucar novamente o coração da gente e também ferir a outra pessoa. Eu te digo, meu bem, que mesmo correndo o risco de se apaixonar. Te digo de todo o meu coração que vale a pena se entregar ao amor. Porque o amor, meu bem, na verdade, é a única coisa que vale a pena na vida. Amar se deixar levar pelo sentimento. Porque quando encontramos alguém que se dispõe a crescer e construir uma vida junto com a gente, isso é promessa de Deus. Quando encontramos alguém que tem o desejo de ter uma relação e essa relação vai se tornando cada vez mais forte, e a cada dia que passa esse amor vai só aumentando, é porque Deus está nesse negócio. A única mulher que sempre conseguiu fazer eu perder todo o controle dos meus sentimentos, da minha fala, de tudo que eu sinto, é você. E isso, mesmo você me deixando um cara assim abobalhado de amor, até nisso eu vejo o agir de Deus. Sou tão abençoado por você ter me escolhido. Deus é tão bom que quis que eu ficasse junto da mulher mais linda desse mundo. Você tem um caráter único e é uma mulher maravilhosa. Meu amor, te amo muito, sabia? Amo você e sempre te amarei. Sou completamente apaixonado por você. Sinceramente, nunca imaginei que ia me apaixonar desse tanto assim. Tenho por você um amor, um carinho, um desejo. Tenho um sentimento tão gostoso. A minha maior vontade é ir até você agora e te dar um abraço. Um abraço gostoso, cheio de saudade, mas também cheio de amor e esperança. Um abraço bem aconchegante. Sinto muito saudade de você, do seu jeito, de você me fazendo aquele carinho gostoso que eu tanto amo. É, meu bem. Minhas piadas sem graça que eu tento fazer você sorrir. A gente se conhece tão bem, não é? De um jeito gostoso, meu amorzinho. Desde o dia que a gente se conheceu, a gente não se largou mais. Porque vencemos e vamos vencendo o medo juntos. Você se tornou parte de mim. Uma mulher que eu quero levar para tudo sempre no meu coração. Você se tornou parte do meu mundo. Olha que legal, meu bem. Você é parte do mundo de alguém, sabia? Que bacana. Essa mulher que eu quero levar sempre guardadinha no meu coração. Você se tornou parte da minha história. O seu jeitinho gostoso me conquistou de tal maneira que eu nunca mais quero te perder. Você é o meu pedacinho do céu. Minha joia rara, o meu diamante. Olha, eu desejo a você tudo de bom e mais gostoso nessa vida. Te desejo eu. Eu desejo você todo o amor do mundo. O meu amor. Sou pretencioso, né, meu bem? Mas eu te amo. A minha vida, estou passando uma fase tão boa. Porque você faz parte da minha vida. Você faz com que eu aprenda cada dia mais e mais sobre tantos sentimentos. Ah, meu bem. Desejo que todos os seus sonhos se realizem. Que você cresça na vida também. Saiba que eu sempre vou cuidar de você. E vou te ajudar a conquistar os seus objetivos. E alcançar suas metas. E quando você conseguir chegar aonde quer que você vá. Eu vou estar de pé. Te aplaudindo. E super orgulhoso do seu sonho. Da sua conquista. Orgulhoso da mulher que você se tornou. Eu vou estar mais feliz em ter ajudado você também. Sendo seu parceiro. Por que der e vier. É, meu amor. Te amo muito, sabia? Ah, tudo em você me encanta. Sou feliz por ter te conhecido. Além do meu amor. Você é a minha melhor amiga. Uma amiga que alguém, sabe? Imaginava que poderia ter. Você é incrível. Bebê. Linda, cheirosa. Batalhadora, determinada. Ah, uma mulher cheia de luz e muito abençoada. Você merece o mundo, garota. Tenha certeza disso. Você merece toda a felicidade do mundo. É sério. Você merece o mundo de felicidade. E eu vou ajudar você a conquistar esse mundo de felicidade. Conta sempre comigo. Eu prometo estar aí, ó. Sempre ao seu lado. É sério. Te dando o maior apoio. Amor. Quero te agradecer por cada momento. Cada sorriso. Cada alegria. Cada sorriso que você tira do meu rosto. Obrigado mesmo por ter feito, sabe? Dos meus dias. Dias únicos. Dias incríveis. E eu quero poder conseguir aproveitar muito mais os dias ao seu lado. Se você permitir, é claro. Te amo muito e sou grato por você ter entrado na minha vida. Obrigado, meu amor. Por tudo mesmo. Tipo, tudo mesmo, sabe? Eu não digo só dos momentos. Do dia a dia. Sabe? Mas por cada mensagem que você me manda. Você já me tirou de cada situação com as suas palavras. Que às vezes você acha que um comentário num vídeo não significa muito. tudo mais pra mim que tô aqui pensando em você significam muito. Fazem de mim, sabe? Fazem com que eu acorde pra vida. Sou muito feliz por te ter na minha vida. É sério. Quando eu mais precisei de um amor você apareceu me fez sorrir novamente num mundo que eu só sabia chorar de tristeza. Você sempre foi a esperança de dias melhores na minha vida. Ah, meu bem, meu amor te amo tanto e quero ter você pro resto da minha vida. Conta comigo sempre, viu? Você é incrível e forte pra superar qualquer situação. Nunca esqueça disso. E nunca esqueça que é você quem eu amo. Nunca esqueça que sou apaixonado por você e leve o tempo que levar estarei aqui pronto pra te amar. Te admiro, sabia? Admiro como você é uma mulher esforçada que luta dia a dia pra realizar cada sonho seu. Por isso eu quero estar aqui do seu ladinho te ajudando e te apoiando em todos os seus planos e projetos. Estarei aqui pra te pegar no colo te ajudar no que for preciso nem que seja fazendo uma massagem no fim do dia pra tirar toda a atenção do dia. Mas é claro meu bem que estarei aqui pra te apoiar e principalmente pra amar você. Beijão do seu mineirinho apaixonado que tanto te ama. O que é? 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 Amém.